Pode entrando, pode entrando no planejamento, porque eu não quero que ninguém perca essa mega promoção que está acontecendo. Essa mega promoção acontece a cada seis meses e desta vez aqui na Joaquim Floriano 931. O que você acha? De levar uma sala de jantar como essa aqui, peça única, são peças de um estruário, por R$ 1.190,00 em quatro vezes sem juros. Custava R$ 2.850,00, agora você leva por R$ 1.190,00. E esse sofá, o conjunto, dois e três lugares, custava R$ 2.900,00 e agora R$ 1.290,00 em quatro vezes sem juros. É aqui no planejamento da rua Joaquim Floriano 931, só neste endereço. Vai abrir domingo, vai abrir feriado e o telefone 378-5909 não pode e não deve perder.